Tem morador do Jardim Tóquio que está preocupado com rachaduras em algumas casas. Quem vai contar melhor essa história pra gente é a Cátolin Tanan. Cátolin, boa tarde pra você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O que está acontecendo? São pelo menos três casas, Juliana, em uma rua ali do Tóquio que está com rachaduras grandes. Inclusive, os moradores estão preocupados que alguma estrutura dessas casas venha ao chão. E eles alegam que elas teriam sido causadas por uma obra da Sanepar. Olha aqui, a moradora fez esse vídeo mostrando, olha, até dá pra colocar um dedo ali dentro dessa rachadura, uma mão inteira, né? Dentro dessa rachadura em uma das partes, é na rua Silvio Bussadori. A telespectadora disse que a casa dela não tinha nenhuma rachadura, até dos vizinhos também não. Até que há seis meses a Sanepar começou a mexer na rede de esgoto e precisou quebrar a calçada como parte desse procedimento. Aí surgiram essas rachaduras que nós estamos vendo. Ela não consegue guardar o carro na garagem porque tem medo de que o muro caia. Ela tem um filho pequeno também, morre de medo que aconteça alguma coisa com a criança, que isso caia em cima da criança. Aí nós falamos com a Sanepar para saber o que realmente aconteceu. A empresa nos informou que os moradores realmente já entraram com pedido de ressarcimento desses problemas aí. Os imóveis foram vistoriados por um engenheiro da empresa e não há risco de desabamento, segundo a empresa. Juliana, agora a Sanepar está fazendo um levantamento dos orçamentos, depois vai chamar os moradores para negociar valores. Como o processo ainda vai passar por outras etapas, a previsão é que o ressarcimento saia no início do ano que vem. É preciso seguir esse trâmite, é claro, por se tratar de dinheiro público. Tá certo, Cátor, pelo menos vai ter o ressarcimento e não tem risco de desabamento. Isso, uma tranquilidade para esses moradores. Às vezes, olha isso e fala, gente, mas vai cair, olha o tamanho dessa rachadura. A empresa garante que o engenheiro vistoriou e não há esse risco. Qualquer outro problema, nos informe. Tá certo. E agora? Agora, árvore que está caída desde o fim de semana lá no Bandeirantes, ainda na Zona Oeste. Olha as fotos que nós recebemos. Rua Serra do Mel, uma árvore grande, bem grande, considerada pelos moradores como uma árvore condenada já. Estava muito velha e eles dizem que desde 2009, esse poste que caiu porque a árvore caiu em cima dos fios, né? Desde 2009, os moradores falam que estão comunicando à Secretaria do Ambiente, pedindo que algumas árvores da rua sejam cortadas. Essa não deu tempo. Caiu com o temporal, caiu sobre fios de energia, caiu sobre o alambrado de uma quadra de esportes ali do bairro. E agora eles pedem que essa árvore seja retirada e outras que estão condenadas na rua sejam, por favor, cortadas, porque eles temem o próximo temporal. E a gente sabe que pode vir chuva por aí. A Secretaria do Ambiente informou que até o fim dessa semana, a árvore vai ser retirada, já que eles priorizaram aquelas que estavam no meio da rua, por exemplo. Porque pelo tamanho dessa árvore vai precisar de uma verdadeira operação ali, para tirar, para cortar, enfim. Exatamente. Cátolin, obrigada pela sua participação. Até amanhã. Até, Juliana. Tchau, tchau, gente.